Pô, a gente tava conversando antes aí que tu falou que os caras ia ficar zoando que tu fica bufando no microfone. É, então... Porque a respiração dificultada, também pelo tamanho, né? É, as duas coisas. Além do excesso de peso, tem um desvíduo do septo, porra, gigantesco no nariz. E aí, porra, às vezes eu vou fazer um story, né? Porque, ó... A galera, porra, mano, vai procurar um cardiologista. Aí foi nos outros podcasts, porra, o Giga tá fungando no microfone aí, porra. Falei, ah, porra, cara, não tem jeito, mano. Mas o lance de ser grandão afeta porque é mais peso pro teu corpo carregar? É, na verdade, dificulta a respiração, né? Seu coração tem que bombear mais sangue pra fazer a conversão de oxigênio. Então, porra, você demanda muito mais energia pra fazer isso. Pode crer. Então você fica mais cansado, tá ligado? Um corpo gigante desse daí, ele é... Pergunta de idiota aqui. Não. Ele é saudável pro coração? Então, nenhum esporte de alto rendimento, você busca saúde, você busca performance. Então, assim, mas nessa performance a gente tenta manter a saúde. É lógico que quando você começa a hipertrofiar muito, você tem que ficar ligado no seu coração, porque a sua coração também hipertrofia. Então, se você hipertrofia o seu ventrículo do coração, que são as paredes internas, isso você pode ter um problema coronário. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, fazendo exames periodicamente e ficar ligado com isso. E aí, uma coisa de reverter isso, é você fazer bastante cardio. Tu faz exame pra caralho, né? É, pô, tem seis meses, faz bateria de exame pra ficar ligado nessas paradas. Entendeu? Então, assim, a gente busca performance, mas sempre tem que estar ali aí com a saúde. Mas a saúde, sinceramente, é em segundo lugar. A gente sempre quer a performance. Mas isso é qualquer esporte de alto rendimento. Pode crer. E esse, eu imagino que o fisicoturismo é um esporte muito demandante do corpo, né? Muito. Exatamente. É o extremo, né? Você deve treinar, assim, dez horas por dia, né? Não, aí que você se engana. A musculação não é o quanto mais você treina. Na verdade, é a intensidade. Uma hora, uma hora e meia de treino no máximo por dia. Pode crer. Mas um treino bruto pra caralho. Muito peso, entendeu? Quanto que tu leva de supino? Cara, já cheguei a supinar com 180, 200, numa época boa, assim. Caralho! Hoje, como eu já tô mais velhinho, eu já tô mais de boa e outra. Eu não posso me machucar, tá ligado? Entendi. Então, com o tempo, a gente começa a jogar mais com a cabeça, com o cérebro. Você procura outros métodos de treinamento onde você não precisa carregar tanto peso pra não se machucar. Porque hoje, uma lesão, pra mim, poderia ser o fim da minha carreira. Pode ser. Mas é lógico, sempre buscando hipertrofia com peso, mas usando algumas técnicas diferentes pra acabar não tendo que sobrecarregar demais. Mas por que uma lesão significaria o fim da tua carreira? Cara, porque eu tô com 40, eu vou fazer 42 já. De repente, se pega uma lesão e que te tira um, dois anos do esporte, cara, até você voltar e se recuperar... Fudeu. Fudeu. E eu vejo esse cara novo que teve que ir lá no normal esporte porque teve lesões tão ferradas que depois não se recuperou mais. Aí, eu vi um vídeo no YouTube de um cara que rompeu o ligamento do ombro, não sei o que. Do peito. Do peito, né? Fazendo supino. É um dos problemas mais comuns na musculação é o cara romper peito, simplesmente no supino, por querer colocar muita carga. E aí, o seu peitoral, ele é meio que pregado aqui, né? Na região aqui da clavícula. E quando você exerce muito peso, ele meio que rompe aqui. E aí, o peito, ele sobe e você fica meio que sem o peitoral mesmo. E é uma lesão muito fácil de você conseguir. E como se conserta? Abre e costura? Costura lá, meio que costura o músculo, prega ele de novo no lugar dele, tá ligado? Com um pino? É, tipo assim, falando grosseiramente, tá ligado? Mas é isso, mas nunca mais fica igual. Você se machucou alguma vez? Graças a Deus, é sério, não. Pode crer. Eu tenho uma lesão na coluna, que é uma hérnia, mas não foi pela musculação. Eu tenho uma hérnia de disco, mas isso foi porque foi 15 anos eu fui torneiro mecânico, tá ligado? Ah, caralho! E eu trabalhava no tornão, né, pô, o dia inteiro eu colo aqui, mexendo aqui no torno, 15 anos, a mesma postura, mano, o bagulho fudeu minhas costas. Entendi. E a musculação não, cara, a musculação nunca, graças a Deus, nunca tive não por uma série. Ah, ela até ajuda a prevenir lesões, né, porque o músculo serve como uma camada protetiva, né, da sua estrutura. Aí se você trabalha na região do cor aqui, que tem uma musculatura hipertrofiada, principalmente lombar, glúteo, você ajuda a sustentar aí.